Bom, acho que acabamos com todos os juízes. Hum, Deus te acuspe, dizem que não, acabamos com todos os juízes. Não gostei, não vai ter mais juízes aí por aí. Com certeza, mas minhas aviãs são muito poderosas. Gente, esse zumbi é muito poderoso. Nunca muito conseguiu. Ele já comiu, gente. Já sei que demora muito pra derrotar esse zumbi. Mas eu consigo derrotar ele muito mais rápido do que vocês três. Mandinha, vamos esperar que ele chegar. O que eu tô achando? Esse zumbi não morreu. Ele ainda está vivo. O que você não precisou? Precisamos de alguém. Rápido, rápido, rápido. Na geladeira. Precisamos de alguém. Opa, na luz estamos chegando. Mas eu queria que eu mandasse um pouquinho na geladeira. Meu nome é geladeira. Uhul! E aí, gente, por que vocês estão me chamando? Só atira. O que vocês estão me chamando? Só atira. Apo! Isso mesmo! A geladeira, as ervidas dela, faz que o zumbi olhe devagar e ele fica retardado. Mas o zumbi, eu sou já retardado. Só um mistério. Bom, gente, acho que eu fiz meu trabalho. Bom, e agora? O que é isso? O que é isso? É um cat chup, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? para mim e a você que se encerrou dentro da página Obrigado! Agora, por esse contexto na minha rosquinha Esta é a Estela minha rosquinha favorita comiai e com café de chuva Pronto, como tem agora vamos comer Nham, 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 nham Nham, nham, nham nham, nham, nham nham, nham, nham foi mal Estela, mas vou ser muito gostoso nham, nham, nham nham, nham, nham Bom, gente, ouviram? Estou pensando em comer uma rosquinha daquela rosquinha de novo mas não é melhor você comprar outra? Lembra, o mundo foi devorado por um mês eu sou muito humano é, um bichinho uma experiência errada mas eu tenho que voltar um tempo para comer mostrando o que a gente fez antes de começar essa batalha maravilhosa continua mais tchau 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 tchau